Bom dia galera do Facebook. Falando um pouco sobre política pública, eu fico imaginando como um vereador que tem indicação política, que tem indicação de cargo público, de emprego na prefeitura, tem moral, tem respaldo de buscar, de reclamar, de lutar pelos direitos da população. Suponhamos que você está precisando da iluminação pública da sua rua. Suponhamos que você está precisando de medicamento na farmácia pública e outro em serviço público. Como que um vereador que tem indicação de cargo público com o prefeito, que tem rabo preso com o prefeito, tem condições de lutar pelos seus direitos? Suponho eu que se um vereador desse chegar até o prefeito e reclamar, buscar o cumprimento dos seus direitos, o prefeito vai perguntar para ele. Vereador, você quer o cumprimento dos direitos da população? Ou você quer manter os seus empregos comissionados? No meu entendimento, o que vem acontecendo hoje na política pública municipal é que a prioridade está sendo manter o cargo de confiança, o emprego, nas secretarias do município. Então você, eleitor que vai votar agora no dia 15 de novembro, pense, tenha consciência e procure conhecer o seu candidato, procure avaliar quem realmente tem condições de defender os seus direitos. Fica com Deus, um abraço e até a próxima.